Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês gostem, e se gostar, curtam e compartilhem, e se não for inscrito, se inscreva. Hoje vamos falar de alguns detalhes de um novo processador para notebook, que está presente em alguns notebooks de 2023, mas com certeza em 2024 você vai encontrar diversos modelos com este processador. O processador é o Intel Core i5 versão 1335U, que é da 13ª geração de processadores Intel. Ele é um processador excelente para quem procura um notebook poderoso e eficiente. Este é um processador que tem capacidade para oferecer um bom equilíbrio entre alta performance e autonomia de bateria, o que faz dele um excelente chip para trabalhar com diversos tipos de tarefas. Este processador tem um desempenho superior ao antecessor, que no caso é o Intel Core i5-1235U, da 12ª geração. Este é um CPU de 10 núcleos e ainda possui frequência de clock de até 4.60 GHz. Este é um processador lançado em 2023 e ele é desenvolvido para notebooks ou A1-in-1. Ah, vale lembrar que a eficiência energética é superior ao do processador anterior. Este processador vai ser indicado para tarefas como edição de textos, planilhas ou apresentações. Ele também serve para jogos, mas vale lembrar que é necessário outros hardwares para finalidade, como a memória RAM, placa de vídeo dedicada, entre outros. Este processador também é indicado para entretenimento, onde você vai executar aplicativos de streaming para ver vídeos, escutar músicas e rodar alguns jogos. Ele também possui uma GPU integrada, que no caso é uma Intel Ares Xe, gráficos de G7. Este é um chip com 96 unidades de execução e que possui frequência base de 300 MHz e uma frequência turbo máxima de até 1.35 GHz. E devido a esta placa de vídeo, você vai conseguir rodar jogos em configurações baixas ou médias e ele também é muito adequado para edição de vídeos e fotos de nível básico. Aí no link da descrição vamos deixar mais informações sobre este novo processador e também vamos deixar alguns notebooks que já vêm com este processador. Está aí na descrição. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima.